Se a câmera de vocês não está ligando, eu vou tentar te ajudar, tá bom? Mas não garanto que vai servir pra todo mundo a dica, mas vocês podem tentar, já que a câmera de vocês não tá ligando nada, né gente? Tá aí parada. Nós temos essa câmera aqui, que é de anteninha, e temos essa daqui, que é a câmera lâmpada, Wi-Fi, né? As todas duas são Wi-Fi, mas essa daqui também tem a opção de conectar por cabo de rede. Essa daqui, ela é ligada na tomada. Aqui no canal, eu já ensinei pra vocês a trocarem a placa dessa câmera aqui por uma de carregador. E também já ensinei a vocês a conectarem essa câmera diretamente num carregador. E essa daqui também. Então, aqui no canal tem esses vídeos, tá bom? Aqui eu vou ensinar pra vocês a trocarem o capacitor, porque essa câmera, ela precisa de energia pra funcionar, né? Mas se um capacitor deles se estragar, ela não vai ligar. Ela não vai passar corrente pra cá, pra ligar a placa dela, entendeu? Então, como eu vou fazer em uma e o procedimento é nas duas iguais, eu vou mostrar aqui pra vocês onde fica a placa onde tem energia, onde liga na tomada, tá? Essas coisas assim, vamos lá. Nessa câmera aqui, gente, a placa dela fica aqui. Você vai enfiar alguma coisa aqui, ó. Uma chavinha de fenda. E você vai levantar aqui, ó. Não precisa ter medo não, tá? Pronto. A gente tira assim. E aqui, a plaquinha dela é desse jeito aqui, ó. Tá? É bem diferente, né? Não se assuste com esse fio enorme que eu botei aqui, não. Porque esse fio, antes era só essa pontinha aqui, tá? Aí, eu peguei e fiz uma emenda, porque eu queria esse fio diretamente daqui, ligado na tomada. Eu fiz tipo uma extensão gigante, pra poder eu ligar onde eu queria. O que não vai ligar a tua câmera, é se um desses capacitores aqui queimar. Esse fio aqui, é a da tomada. Esse aqui, é o do conector, tá vendo? Onde passa energia pra câmera. Aqui ele entra a voltagem, né? Que é 110 ou 220, dependendo da tua casa. E aqui vai sair os 5 volts pra alimentar essa câmera aqui, pra alimentar essa plaquinha. Nem sempre vai estufar aqui em cima. Às vezes ele tá assim, não tá estufado, mas tá queimado. Porque, normalmente, quando queima, essa parte aqui de baixo dele, ele estufa, entendeu? Ele fica pra cima. Mas, às vezes, também estufa por baixo. Às vezes, estoura do lado, entendeu? Então, você tem que analisar aqui. Já que a gente não é profissional, a gente tem que ficar olhando assim. Mas, às vezes, vai tá como a minha. Vai tá tudo bonitinho aqui, e o capacitor tá ruim. Esse lado, dessa parte aqui, é onde vem a energia. Do 110, né? Então, a gente começa por aqui. Já que a gente não é profissional. Aí, você vai trocar esse. Ah, aí vai fazer o teste. Vai lá ligar, tua câmera não funcionou. Aí, tu vai trocar esse. Ah, não funcionou. Depois, tu vai trocar esse. Depois, tu vai trocar esse. E assim vai. Um capacitor desses aqui, é baratinho. Então, compensa mais você comprar um capacitor desse, e trocar, do que você comprar uma câmera nova. Claro que também pode ser esse transformadorzinho que queimou, pode ser esse aqui. Mas, normalmente, é o capacitor. Então, não custa nada você fazer um testezinho, entendeu? Às vezes, não é preciso você comprar. Às vezes, num aparelho mesmo que você não usa, que tá jogado aí, que você vai jogar fora, que tá encostado aí. Você olha lá. Tem esses capacitorzinhos lá. Aí, você tira um desse e troca. Você não precisa nem comprar. Eu mesmo, eu guardo um monte de placa aqui, de DVD velho, videocassete, eu guardo. E se tiver alguma desses aqui, eu vou trocar por ele. Agora, cuidado também, pra não pegar um que já esteja ruim, e botar aqui e continuar ruim do mesmo jeito. Vocês vão virar tua câmera pra cá. Vai tirar esse parafuso, esses três aqui. Tirou esses três parafusos? Você vai voltar de volta pra cá. Vai virar assim. E vai tirar essa parte aqui. E aqui embaixo, vai ter esse parafuso. Você vai tirar ele, e a gente vai chegar na placa dessa câmera aqui. A gente vai levantar aqui, ó. Sem puxar com muita força, né? Porque a gente não quer arrebentar nada. E aqui, a gente tem a nossa plaquinha, tá? Essa plaquinha aqui, vocês podem reparar, que ela vai até tirar ela aqui, pra vocês verem. Mas essa plaquinha, eu já até troquei ela por outra, eu acho, né? Ó. Você tirando essa plaquinha daqui, a minha já tá toda arrebendada, Mas não se liguem nisso não, tá? Então, você vai olhar o capacitor da sua, vai procurar o igual. Esse capacitor é de uma outra plaquinha de câmera que eu tenho. E ele aqui tá falando 400 volts, 4.7 Fahrenheit, tá? Aí, ó. Tá dando pra vocês verem aí, né? Então, eu vou tirar esse capacitor e vou colocar nessa plaquinha aqui. O processo pra outra vai ser o mesmo, pra gente poder fazer a solda. Se quisessem tirar essa daqui, também sai, tá? Porque a minha tá emendada aqui e não quero mexer nela. Mas beleza, aqui, ó. Tá vendo? A minha é 400 volts, 2.2 Fahrenheit. Vamos colocar aqui de volta essa plaquinha no lugar, Porque essa daqui foi mesmo só pra mostrar pra vocês Como que seria fazendo nessa daqui, tá? Porque, na verdade, A gente enfia aqui pelo pontinho aqui. E pronto. É esse aqui que a gente quer tirar, né? Ó, tá vendo? Então, a gente vai procurar onde tá as duas perninhas dele. As duas perninhas dele é esses dois aqui. Vamos encostar aqui o ferro de solda aqui, ó. E já derrete, tá? Aí, no caso aqui, o que a gente faria? A gente seguraria aqui, tá? Aqui embaixo. E a gente puxaria ele, ó. Vai puxando, ó. Vai puxando que ele vai saindo. Ele tá soltando. É porque eu tô sem jeito aqui pra puxar. Aonde? Ó, tá vendo? Saiu. Saiu perfeito. Foi só encostar. Encostando aqui e puxando, tá, gente? Eu acho que não deu pra vocês verem. Mas, é isso aí. Tiramos aqui o capacitor, ó. Isso aqui, essa parte lisa, Isso significa que é o negativo dele. Então, ele tá virado pra esse C1 aqui. Então, sempre vocês têm que respeitar. Sempre tem que procurar a marcação. Normalmente, é aqui do lado. Ou, se não tiver, tá embaixo dele. Quando a gente tirar ele, a gente vai ver a marcação. Vamos encostar. E vamos esperar derreter. Se não derreter essa solda assim, A gente pode colocar mais solda. Porque, às vezes, acontece Da solda ser... Se é uma solda muito antiga, muito velha, E ela não sai direito, ó. Ou a gente pode ir fazendo assim, ó. Encostando aqui do lado. Tá? Ó, vai encostando e vai puxando. Com calma. A gente não é profissional. Ó. Pode ver que aqui já praticamente já saiu. Tem que derreter pra sair. Senão, não adianta. Entendeu? Ó. Sem encostar em outras coisas. Tá bom? Ó. Aqui, na verdade, já era até pra me ter conseguido puxar. Mas eu é que tomei a meia torta aqui. Tá vendo? Que já praticamente já saiu aqui. Quando tiver assim com um pouco de solda, Você pode colocar um pouquinho mais aqui, ó. Só um pouquinho. Pra dar uma esquentadinha aqui. Pra derreter melhor a solda. Pra ser mais fácil pra gente poder tirar. A gente não é profissional, gente. Ó. Mas a gente consegue. Aí, a gente vai esquentando. Já era pra isso aqui ter saído. Mas eu acho que ele tá grudado aqui junto com esse aqui. Ó. Ó. Vamos lá. Vamos tentar. Ó. Já saiu um lado. Só falta esse lado aqui que tá meio grudado. Mas acho que já foi. Pronto. Saiu. E é só ter paciência e calma que a gente consegue. Tá bom? Tiramos aqui, ó. Esse é 2.2, né? E esse aqui é outro, né? Mas eu vou botar ele aqui mesmo. Tá vendo aqui, ó. Que eu falei. Ó esse rajadinho aqui. Tá virado pra cá. Então, é esse lado aqui que é o negativo, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Negativo. Que é virado pra cá nesse rajadinho. E aqui é o mais. Então, significa que o outro lado ao contrário é aqui. Tá vendo? Tem uma marcação aqui. A gente não erra desse jeito. Tá? Então, vamos virar aqui na posição. Vamos encaixar aqui. Já botamos. Tá vendo? Tá na mesma posição que o outro. Aí aqui a gente pega um pouco de solda. Não soldamos ainda. A gente encaixa aqui, segura. Gente, eu não sou profissional não, tá? Não trabalho com isso. Eu sou uma dona de casa. Que vocês verem que o meu canal é um monte de vídeo. Então, vocês vão falar. Ai, mas eu não sou profissional. Não sei fazer. Gente, eu também não sei. Tá? Eu aqui... Você vê que eu demoro pra poder tirar as coisas. Porque eu não tô sempre fazendo, entendeu? Então, eu tô sempre aprendendo aqui. Tá? Ó, botei um pouquinho de solda só. Tá vendo? E aí aqui eu vou só encostar nele, ó. Vamos lá. Tem que ter cuidado pra não encostar onde não é. Na verdade, aqui a gente já colocamos. Ó, ele já segurou aqui. Tá? Já prendeu. E eu posso colocar um pouquinho mais. Porque eu tô toda desajeitada aqui. Calma aí. Deixa eu virar pra cá um pouquinho. Ó, porque eu não posso encostar em outras coisas, sabe? Eu tenho que botar só nele. Ó. Eu posso encostar nesse aqui. Nessa perninha aqui. Porque essa tava junto com ele. Olha como é que eu não sou boa. Tá vendo, gente? Ó, vou botar um pouco mais. Ó, agora sim, ó. Tá vendo? Tem que ficar bastante solda aqui, ó. Pronto. Aqui, agora ficou. Tá vendo? Gente, é assim que a gente aprende. Tá? Olha aí minha solda como é que é toda feia. Não é uma solda bonita. Eu sei disso. Mas a gente aprende. Vamos lá. Cadê? Eu nem sei onde eu tava mais. Me perdi. Ó. Agora vamos soldar essa partezinha aqui, ó. Tá? Só encostar aqui. Pra poder ele ficar direitinho. Olha como é que tá feia a minha solda. Mas o importante é passar contato. Tá? Ó. Tá uma solda horrível. Mas tudo bem. A gente não é profissional. A gente tá fazendo o que dá. É legal? Então ficou assim. Agora a gente vai ligar pra gente ver se vai funcionar a nossa câmera. Vamos ligar aqui, pessoal. Vamos esperar um pouco o capacitor esfriar. Porque ele tá quentinho. E ele não pode tá quente assim. Pra ligar. Agora a gente vai ligar aqui pra ver se a câmera vai ligar, né? Vamos ver aí. Vamos ver se ela vai ligar ou não. Ó. Ligou. Aí, gente. Olha isso. Vamos esperar, né? Pra ela fazer a calibração dela. É claro que ela tá fora aqui do negócio, né? Então nem sei se vai dar certo isso. Mas tudo bem. Vamos esperar aí. Gente, olha só. Vocês não precisam ser profissional pra vocês poderem fazer essa troca de capacitor, gente. Vocês viram que é só encostar o ferro ali devagar com solda ou sem solda pra poder sair essa parte aí, né? Vamos esperar ela desligar aí, né? Porque não adianta, ó. Desligou o infravermelho dela. Aí aqui, no caso, ela tá girando aqui. Mas como ela não tá conectada aqui, não adianta. Entendeu? Aí, ó. Tá girando, fazendo a calibração. Mas não vai. Porque, ó. Então tá. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês agora. Ela funcionando, né, gente? Porque vocês vão querer ver, né? Aqui eu tô mostrando pra vocês a câmera, tá? Ela já tá ligada aqui. Ó. Vou clicar aqui na câmera. Reparem, gente. Que eu sei que a imagem tá... Calma aí. Deixa eu tentar botar pra cá. Pra vocês poderem ver melhor, tá? Ó. Aqui eu tô mostrando. Eu tô tentando filmar a tela pra vocês, ó. Aqui é a minha mão, né? Na câmera que ela tá ligada. É o capacitor que a gente soldou no lugar, tá vendo? Pode ver que ele nem tá legal aqui, ó. Tá todo meio estranho. Mas tá funcionando. Aqui é a imagem da câmera que vocês estão vendo, ó. Tá? Pera aí. Aqui, ó. Se eu mexer aqui, a câmera que tá ligada. Tá? Ó. A imagem tá péssima da minha câmera que eu preciso ajustar o foco dela, né? Porque eu mexi ali na lente antes e eu esqueci de ajustar o foco. Tá péssima, mas tudo bem. Então, gente, ó. Só pra mostrar pra vocês aqui, eu não vou conseguir mostrar muito bem. Porque tá muito lá embaixo. Mas vocês estão vendo que a câmera tá funcionando, tá ligando normal. Mesmo com outro capacitor que eu troquei. Que não é o original dela. E até tem um Fahrenheit um pouco acima, né? Porque o outro é... Acho que um é 2.2 e o outro é 4. alguma coisa. Mas tá aí, ó. Funcionando de boa. Deu super certo. Aí vocês vão me perguntar. Ah, mas eu posso colocar um capacitor com um Fahrenheit e tal? Ou não sei o que e tal? Não, não sei, gente. Eu não sei explicar isso pra vocês, tá? Então, vocês vão ter que pesquisar. O que eu consigo fazer é isso aí. Igualzinho que a gente instalou. Tudo bonitinho aí, ó. Se não for o problema nesse capacitor, vocês vão ter que tentar trocar outro capacitor, né, gente? Porque é tipo um jogo da sorte, né? Porque você vai tentar em um e vai tentar no outro. Porque eu não sei fazer medição em capacitor, entendeu? Mas se vocês souberem, vocês fazem aí o teste que vai ser um adianto pra vocês, tá? Então é isso. Deixa um joinha, porque só assim eu sei que vocês gostaram do vídeo. Escreve aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês conseguiram, se deu certo pra vocês ou não. Porque eu quero saber, né, gente? Eu tô ensinando, eu gosto de saber. Então é isso, gente. Deixa um joinha, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!